Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sras. e Srs. Deputados, a realidade da globalização, a abertura das economias, a emergência de novos blocos comerciais e a deslocalização da produção para novos países em desenvolvimento trouxe, como todos sabemos, alterações significativas na organização do comércio internacional. Durante várias décadas, Europa, fruto de se apresentar com elevados índices de crescimento económico e desenvolvimento social, prestou a sua solidariedade com outros países, justificando acordos comerciais que lhe eram e são ainda muito desvantajosos. E com condições que permitiam que nesses países se operassem progressos no que toca ao respeito pelos direitos humanos e ao desenvolvimento social e económico desses espaços mais atrasados. Ora, hoje importa desde logo fazer uma avaliação do cumprimento e das falhas que se registam por parte destes nossos parceiros comerciais. Quer do ponto de vista das condições sociais, quer mesmo de outras regras, como as leis anti-dumping e com normas protecionistas de que esses países muitas vezes usam e abusam. Por outro lado, importa também salientar que a evolução atual e futura, quer dos índices de crescimento económico, quer demográfico, vão acentuar as disparidades competitivas entre os vários blocos comerciais e a Europa. Numa palavra, muitos blocos comerciais não europeus terão mercados internos mais alargados, modelos sociais ainda menos exigentes e economias mais pujantes. A isso somam-se pautas aduaneiras e taxas alfandegárias muito vantajosas que agravam os desequilíbrios nas trocas comerciais. Em setores como o calçado, o agroalimentar, os textas ou os minérios, as empresas europeias e muito particularmente também as empresas portuguesas, enfrentam no mercado externo taxas superiores a 30, 40, às vezes 50%. Enquanto os seus concorrentes colocam na Europa os seus produtos a taxas inferiores, muitas vezes muito inferiores, a 10%. Eu devo dizer a título de exemplo que hoje um dos setores da nossa economia que está com bom comportamento em termos de exportação, o setor do calçado, por exemplo, enfrenta com o Brasil taxas alfandegárias que rondam os 50%, quando em sentido contrário, a caso as empresas brasileiras tivessem condições de competitividade para colocar aqui os produtos, tinham taxas entre os 2,5% e os 4%, que são as que se aplicam nesse caso. Estas disparidades e estas desigualdades são hoje óbvios bloqueios ao crescimento económico e à criação de emprego na Europa. E por isso o PSD propõe hoje que os governos europeus e o governo português em particular, coloquem este tema no centro da agenda europeia e das políticas de crescimento. Quer nas relações bilaterais, quer no seio da Organização Mundial de Comércio, é de facto necessário pugnar, quer pelo cumprimento das regras estabelecidas em termos sociais, mas sobretudo também reclamar reciprocidade nas tarifas alfandegárias entre os vários blocos comerciais. É hoje certo que para haver emprego e para haver crescimento e para haver uma nova vaga de industrialização na nossa economia, temos de assegurar que o nosso setor exportador enfrentará regras comerciais mais justas. Nós não defendemos mais protecionismo para a Europa, mas a Europa tem de conseguir demover estas barreiras e tem de ter uma voz ativa para exigir reciprocidade. Nesta ocasião, queremos que é muito importante que Portugal identifique bem estas barreiras à internacionalização da nossa economia e que possa, quer do ponto de vista bilateral, quer sobretudo no âmbito da União Europeia, suscitar este debate, mas mais do que suscitar o debate, suscitar negociações que possam ser consequentes e possam contribuir para que tenhamos condições de enfrentar este desafio, que é relançar o crescimento neste nosso espaço, neste nosso país e por via disso também atacar o problema do desemprego. Isto pressupõe uma atenção especial neste domínio, um comércio internacional mais justo, mais equilibrado, onde as oportunidades possam ser de parte a parte. Eu julgo que terminou o tempo em que alguma sobranceria da Europa face a outros blocos comerciais se vem refletindo em dificuldades de competitividade das nossas empresas e devemos ter um nível de exigência com os nossos parceiros similar à solidariedade que nas últimas décadas tivemos para com eles. Muito obrigado.